É o seu sapato, é bonito. Ele é lindo, ó, mas bota no pé, bota, bota no pé, mamãe, bota o sapato no pé, no pé, assim, ó, aqui, calça, isso, porque aqui, ó, suja o sofá, se não o sofá fica, ó, olha, calçando, olha. Pronto, eu vou andar. Vai andar? É. Onde que você vai? É fato. Vai aonde? Você quer ir dormir? É. Você quer ir dormir lá na sua cama? É. Gente, já tá na hora, eu tô tentando. Você quer dormir? Vamos. Vamos botar a camisola? Vamos. É. Tá fresquinha, tá linda, vamos rezar? É. Você sabe rezar? Como é que reza? Como é que reza? Pai Nosso, como é que é? Pai Nosso, todo Deus. Pai Nosso que tá no céu, santificado, seja o vosso nome. Vem, vem a nó, rala, vem me abraçar, gente, olha isso. Eu não aguento, eu não aguento com essa fofura, não. Vamos com ela. Eu vou, meu amor. Você quer sentar aqui? Vamos. Então, vamos. Senta aí, senta. Vem com ela. Senta, meu amor. Você não quer ir dormir agora, não, né? Não, por enquanto ainda não. Gente, olha como é que tá, como é que estão essas frases. Não, por enquanto ainda não. Tá aqui aberto. Tem muita coisa ainda nessa cachola. Aqui abre e fecha um pouco. É, é. Muito bem, Francisquinha. Deixa aí, deixa. Muito bem. Gracinha. Fofa. O quê? Você é fofa. Minha mãe é muito fofa. Ela é fofa. Pra quem? Pra mim. Mas pra quem? Você é minha fofa. Forriu. É, você que é minha fofa. É muito esperta. Bota o sapatinho no pé. É. Não, não é aqui em cima, não. É no pé. Calça. Ó o meu, ó meu pé. Meu pé tá de sandália, ó. O meu não tem nada. É, bota no pé, bota. Ela quer ficar descalça. Aqui não tem nada. Olha que pé bonitinho, gente. Parece uma pintura. Tem. E tá com ela. Tá. Deixa eu ver sua unha. Deixa eu ver a unha. Tá. Deixa eu ver a unha da mão. Deixa eu ver. Você pintou a unha hoje? Não dá a mão. Olha. Ih, não quer deixar eu ver. Mamãe. Ela gosta de botar em cima das coisas. Tá boa. Tá, mas é no pé que tem que botar. Né? Foi essa. É. Essa que foi ela. É, foi. Essa aqui também. Essa aí também. Gente, vocês me seguem no Instagram? Aqui tá morado. Eu vou botar o Instagram aqui. Aqui tá morado porque eu boto. entraram e fizeram a bola entrega a outra é a outra é a outra é a inverno. É. É. Ó, tá chegando a jornada o bom do Alzheimer, gente. Eu tô botando isso na descrição dos vídeos. E eu vou botar o Instagram pra vocês acompanharem o dia a dia da Francisquinha através dos stories. É muito bom. Muito bom. Né, mamãe? É. E tem o meu também, claudia.alves.es. Arroba claudia.alves.es. Me sigam lá também. Aqui. Aqui todos os dois também tem lá. Todos os dois, né, mãezinha? Vou lá pra casa. É. Agora vamos lá pro quarto? Vamos? Pra trocar de roupa pra dormir? Vamos? É. Então vem. Vem comigo. Vem. Vem trocar de roupa pra dormir. Vem. Vem e dá a mão. Aqui. Me dá a mão. Vamos. Dou. Dou. Pronto. Agora vem comigo. Vem comigo. Vem. Ela quer deitar no sofá. Pronto. Se bobear, deita aqui. Vem. Vem comigo. Vem. Vem. Bora? Pronto. Vai, mamãe. Eu vou parar o vídeo pra convencer a madame. Né, mãezinha? Não. Ó ela querendo deitar. Eu tô estudo. Não. Vamos pra cama. Vamos. Vamos dormir na cama. Vem. 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 Deus te abençoe. Deus te faça feliz. Vem comigo. Vem. Ó meu Deus. É uma beijação. Mamãe, tá na hora de dormir. Vamos pra cama? Eu não quero que você durma no sofá não, que não é confortável. Você pode cair. Ó como é que é pequenininho. Se você dormir aqui, você cai. Vamos pra cama? Vamos? Gente, boa noite. 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 Boa noite.